Torcedor Colorado, você não está sozinho, você faz parte de uma legião, a Legião Colorado. Olha, é comovente como a mídia gaúcha esportiva, ela tenta de todas as maneiras ressuscitar o Grêmio a toda hora, colocar uma injeção de ânimo no Grêmio a todo momento. Mas eu vim aqui para desanimar o torcedor gremista. Este é o meu papel como Colorado raiz. Eu quero dizer para o torcedor gremista que o Grêmio não depende das próprias forças. O Grêmio ganhou, sim, de um time fraquíssimo, reserva do Bragantino, que os guris não sabiam nem o que estavam fazendo aqui, vieram apenas para passear, conhecer Porto Alegre. O bicho vai pegar contra os times, não pense que o jogo contra a Chapecoense será fácil. A Chapecoense venderá caro a derrota. O Atlético Mineiro não virá de sangue doce, porque o Atlético Mineiro não vai querer ser campeão perdendo para um time que está prestes a ser rebaixado. Então, eu quero desanimar o torcedor gremista e dizer que sim, o Grêmio está praticamente rebaixado. O Juventude tem mais chances de sair da zona do rebaixamento do que o próprio Grêmio. Mas a mídia da gaúcha aqui, que tende sempre a ir puxar as coisas boas para o lado azul, não, o Juventude é certo que está rebaixado, o Juventude não é o adversário do Grêmio, mas o Juventude está a quatro pontos do Grêmio. Se o Juventude ganha do Fluminense, o Juventude vai a sete. Então, foi importante, torcedor colorado, o Inter ter entregado aquele jogo contra o Juventude. Porque o Inter fez muita força para perder, o Inter não foi para ganhar, também não foi para perder. Ainda bem que perdeu, porque se o Juventude perde aquele jogo, de repente o Grêmio ultrapassaria e seria muito mais fácil a caminhada do Grêmio para sair dessa situação. Mas o Inter foi lá e colocou uma pedra no sapato do Grêmio. E se for preciso entregar o jogo para o Santos, que eu acredito que o Santos já está fora dessa zona de perigo. E como foi importante também, lembrando, o Inter ter entregado também aquele jogo contra o São Paulo. O Inter também não foi lá para ganhar. O Inter não foi, os times que estão competindo a vaga da Série B com o Grêmio para o ano que vem, o Inter não fez força para jogar. São Paulo, Juventude, Cuiabá, eu não sei, Cuiabá eu acho que também já está meio que fora de perigo. O Santos também. Agora, se for preciso entregar o jogo para o Atlético Goianiense, se o Grêmio estiver ali tentando, de repente, tudo vai depender do Bahia agora. O Bahia está jogando bem dentro de casa, está amassando os adversários. O Bahia que foi roubado, foi surrupiado contra o Flamengo, e sempre contra o Flamengo, aquele pênalti ridículo, desestabilizou o time do Bahia, e aí o Flamengo ganhou o jogo andando, caminhando em campo. Mas eu quero desanimar o torcedor gremista e dizer que o Grêmio está prestes, sim, a cair para a segunda divisão, porque o Juventude irá vender caro suas derrotas, o Bahia irá dar a vida para não entrar na zona do rebaixamento, e nós, colorados, estaremos torcendo quinta-feira pelo Bahia, estaremos ali torcendo por uma vitória do Bahia para que ele se distancie e para que a caminhada do Grêmio seja sempre difícil, sempre difícil. O jogo de sábado contra o Chapecoense, o Grêmio está dando como um ganho, eu acho que será um dos jogos mais difíceis para o Grêmio. O Chapecoense está indo lá em São Paulo e vendendo a derrota cara contra o Corinthians. Então, esses jogos eram previstos que o Grêmio poderia ganhar Fluminense, o próprio time agora reserva do Bragantino. Esses times, nós colorados aqui sabíamos que era bem possível que o Grêmio ganhasse esses jogos. Agora vira pedreira, o Flamengo, o Renato, se vier a entregar, se o Renato vier a entregar esse jogo aqui, o Renato está fora do Flamengo. O Flamengo já está aí de namoro com o Jorge Jesus. A torcida, grande parte do Flamengo não compra a historinha do Renato, que o Renato contava no Grêmio, de que bã-bã-bã, porque tem dia que é noite. Isso aí lá no Rio não cola. Os torcedores do Flamengo sabem que o Flamengo tem um time milionário, tanto os reservas têm que entrar e dar a resposta, e o Flamengo tem que ganhar tudo. O próprio Renato disse que o Flamengo, com um time em uma folha de 200 milhões, tem que ganhar tudo. E agora, aqui no Grêmio, o Renato só disputou, só disputava as Copas, o Campeonato Brasileiro ele largava de mão e dava migué. Lá não. Eu quero acreditar que o Flamengo não vai vir aqui, apesar do Renato entregar esse jogo para o Grêmio. Então, o Grêmio ganhou os jogos que tinha que ganhar. A Chapecoense, o Grêmio pode ganhar, mas tomara que não. Mas não será um jogo fácil. E aí, o Grêmio ganhando os quatro jogos. E se o Bahia ganhar cinco? O Bahia tem um jogo a menos agora. E se o Bahia ganhar cinco? O que adianta do Grêmio ganhar quatro? E se o Grêmio estiver encostando ali o Atlético Goianiense, o Bahia estiver fora? E se o Atlético Goianiense precisar de uma mãozinha? Estamos aqui. Nós, colorados, estamos aqui. O Esporte Clube Internacional dará uma força para o Atlético Goianiense não cair lá, salvar o Atlético e empurrar o Grêmio. A nossa missão não é libertadores. Mas, dependendo do que for acontecendo nos últimos jogos, o Campeonato Brasileiro e o Inter puder influenciar na queda do Grêmio, o Inter vai fazer isso, abrindo mão da vaga para o Libertadores. Então, torcedor colorado, continue secando, continue firme na secação aí, porque eles não dependem das próprias pernas. Torcedor grêmista, quanto mais alta a sua expectativa, maior o tombo. Esses jogos aí serviram apenas para que alguns grêmistas se iludissem. E a própria mídia está iludindo os grêmistas, porque eles têm que enxergar a realidade. O Bahia também depende mais do Bahia sair dessa situação do que o próprio Grêmio. O Grêmio não depende das próprias pernas. E se o Internacional puder ajudar os clubes que estão ali em cima, o Inter vai ajudar para ver o rival cair e, ano que vem, jogar a Série B. Amigo colorado, amiga colorada, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi relevante para você, deixe o seu like, que me ajuda muito. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque toda vez que houver um vídeo novo aqui, você será avisado. Um abraço a toda a torcida colorada.